O Ricardo, você tem alguma teoria? Porque imagino que, obviamente, você parou para pensar nesses aspectos muito mais do que eu, outra pessoa que está aqui assistindo agora, pararia. Você tem alguma teoria? Por que os extraterrestres se revelaram frente a frente para os seres humanos um tempão atrás e hoje eles não fazem mais isso? Eles disseram que iam voltar, mas não voltam. Se esses seres estão entre a gente faz muito tempo, talvez observando os inícios da civilização humana, a pergunta seria o porquê? Têm-se passado milhares de anos, alguns milhões de anos, desde que aparecemos como espécie nesse planeta e continuamos jogando ao gato e ao rato, ao esconde-esconde. Eu acho que tem algumas possíveis respostas. Por um lado, para nós, pode ter transcorrido muitos anos. E para eles, cinco minutos. Ou semana passada. Porque não só falamos de uma visita extraterrestre, que se movimenta através da equação espaço-tempo que a gente conhece, mas que poderiam estar entrando por faixas interdimensionais, por outras realidades que a nossa física desconhece. Mas eles estão seguindo um protocolo de observação da nossa espécie, que não seja invasivo, que não quebre esse processo. É verdade. E você está razionalizando muito bem, que na época que estávamos fazendo arte nas cavernas, e éramos mais primitivos, não estávamos prontos. E agora que temos celulares, internet, satélites e tudo mais, deveríamos estar mais prontos. Mas realmente, estamos prontos? Eu acho que estamos confundindo desenvolvimento tecnológico com consciência. Estamos confundindo as ferramentas de computadoras, de processamento, de comunicação, com espiritualidade e conexão entre a gente e com o planeta. São duas coisas muito diferentes. Se não fossem diferentes, não estaríamos vivenciando o que estamos vivenciando agora. O que estamos vendo na Ucrânia, na Rússia, o que está acontecendo no mundo inteiro. Essas manifestações que acontecem no planeta, e que você conhece como repórter, como escritor, que tem publicado livros a respeito. Se fôssemos uma civilização avançada espiritualmente, não estaríamos brigando entre a gente. E eu acho que esse comportamento condiciona a visita desses seres. Foi esse mês agora. Tem poucos dias atrás, na Colômbia, foi avistado um OVNI. Você deve ter visto o vídeo. Eu vi o material e também analisei a testemunha do piloto que viu os escéticos. O que eu vi não era um globo. Em que o objeto estava muito alto, estava quieto, e depois acelerou muito e passou do lado da aeronave. E é um de tantos vídeos. Vocês viram as notícias, de repente, de um escândalo? Porque nos Estados Unidos, o senhor Kirkpatrick, que representa o escritorio AAO do Pentágono, que investiga os fenômenos aéreos oficialmente, disse que viram muitos avistamentos e que não tinham encontrado nenhuma explicação no momento desses avistamentos. E Kirkpatrick disse, e foi a CNN, não encontramos nenhuma evidência de que seja uma nave extraterrestre. Então, todos os escéticos falaram que ele falou, não tem uma evidência de uma civilização extraterrestre. Mas não foi isso que ele disse. Editaram as declarações. No segundo parágrafo da sua transcrição, ele falou, continuamos mantendo todas as hipóteses abertas, incluindo a tecnologia extraterrestre. Embora, por enquanto, por enquanto, não temos uma evidência incontestável. Então, temos muitas evidências do que tem alguma coisa observando a gente e eu acho que vem incrementando-se nesses últimos anos. Vou pedir para colocar, isso aqui foi pouquíssimos dias atrás, talvez esteja uma das... E a imagem é verdadeira, todo mundo que analisou falou, é verdadeira, não é montagem não. Põe aí. Essa é a janela de um avião, tá? Pouquíssimos dias atrás, ó. Ó. Vem lá do fundo. Lá do fundo, você vai ver que não é um balão, porque ele ultrapassa o avião em velocidade. Olha isso. Dá um rasante e passa. Tem câmera lenta aí. Olha a forma. Não é forma de balão, é uma... É muito parecido com uma... Uma pipa que ultrapassa o avião. Não, o formato é mais ou menos. Põe um frame congelado aí, para a gente analisar. Olha isso, cara. É muito parecido com o que a gente... O consciente coletivo. É muito parecido com o consciente coletivo do que seria uma nave. Aquela nave que saía do... Viagem submarina. Exatamente. Do Independence Day, que o Smith dividiu. Interessante. É que a maior quantidade de reportes, de avistamentos, de ovnis, não são o aparelho com forma de disco, como está no imaginário popular. Os que menos se reportam têm essa forma. Na realidade, têm formas mais exóticas, estranhas. Forma de diamante, de circular, ou de raia, como o que acabamos de ver. Isso daí não podia ser... Realmente é extraordinário. Coloca o vídeo aí em câmera lenta enquanto a gente conversa. Fala, Roger. Não podia ser algo feito na Terra, sei lá, pela China, qualquer coisa assim? A verdade é o seguinte, isso aí, a forma de raia, é uma forma aerodinâmica. Você vê o quanto que a raia desliza no mar, pega a resistência do mar, isso aí faria a resistência do vento também. Agora, a pergunta do Roger é, o ser humano tem capacidade para criar um veículo com essa aerodinâmica? Não seria de mão humana? Eu tive a oportunidade de ter uma reunião nos Estados Unidos com alguns investigadores que estão com o serviço de inteligência e tive a honra de ser convidado pelo astronauta Edgar Mitchell, capitão do Apollo 14, sexto homem de encaminhar na Lua em 2015, antes dele partir, e ele falou para mim que eles sabem que existe uma tecnologia não humana de origem extraterrestre que está agindo na nossa realidade. Mas os militares americanos não querem aceitar publicamente porque seria um caos dentro da segurança nacional, um caos pela desvantagem de tecnologia perante esses aparelhos que podem voar a velocidades supersônicas, pararem, descer, entrar no mar sem que seja quebrada a sua estrutura e se erguer de novo, sem ser percebidos pelo radar. Eles podem fazer isso. E eu sabia disso antes do depoimento do Kirkpatrick, que iam tentar cobrir o sol com o dedo. Aqui se diz cobrir o sol com a peneira. Exatamente, algo parecido. Obviamente, os pilotos norte-americanos saíram para dizer publicamente dos avistamentos e chamaram muito a atenção como o famoso caso do comandante David Fravor, que apareceu na Fox News nos Estados Unidos. mas tem uma política de intoxicação, de censura e não é um delírio de conspiração para dizer que são drones chineses ou russos. os atos. Acesse o velho